Então, os irmãos já sabem como é, quando a gente está fazendo esses trabalhos, não é uma apresentação musical, mas é um orar a Deus perguntando ao Senhor, Senhor o que o Senhor quer me dizer essa noite? Porque aí vai ser a nossa grande bênção, sair daqui sabendo que a gente ouviu a voz de Deus, então que seja assim para a glória do Seu nome. Dia de festa, dança e sorriso Jesus também foi convidado, vai muito bem arrumado A decoração está uma beleza, muita delícia e fartura na mesa O noivo está emocionado, parece tão deslumbrado Nunca se viu noiva tão bela, de branco está mais singela Mas de repente o que aconteceu, quase ninguém percebeu O pai da menina, desesperado, leva a mão no rosto, semblante pesado Olhou para a filha, dançando risonha Pensou no vexame, tristeza e vergonha O vinho acabou Coitados, Senhor Será que os sonhos, será que os sorrisos Será que esta festa tão linda acabou Jesus, o amigo dos noivos Jesus, o amigo dos sonhos Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida Estava ali Mandou encher as talhas Com água e ao servir as taças A água mudará No vinho mais raro Que alguém já aprofara Não parem a música O amigo da festa Mandou Jesus, o amigo dos noivos Jesus, o amigo dos sonhos Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida Estava ali Mandou Encher as talhas Com água e ao servir as taças A água mudará A água mudará No vinho mais raro Que alguém já aprofara Não parem a música O amigo da festa O amigo da festa Mandou Então veja bem Nós servimos a um Deus Tão poderoso Tão glorioso, tão santo Que a gente não faz ideia do poder desse Deus Apenas quando a gente estiver na sua presença É que a gente vai começar a conhecer então Realmente quem é o Senhor nosso Deus Mas repare bem numa coisa Esse Deus que é tão grandioso e tão majestoso Ele é o Deus de perto na vida dos seus filhos Ele se interessa por todos os assuntos da nossa existência Jesus não ter deixado faltar vinho nesse casamento Foi só um detalhe Mas um detalhe Que salvou Digamos assim Que salvou o evento De um grande vexame Porque os noivos Se Jesus não tivesse feito o milagre Toda vez que os noivos se lembrassem Do dia mais importante da vida deles Eles iam lembrar também É, mas puxa, acabou o vinho Que vexame que foi Mas acontece Que Jesus é amigo dos sonhos É amigo da festa É amigo da vida E ele sendo um Deus Tão grande e poderoso Mesmo assim Ele quer atuar E ser presente nos detalhes da nossa vida Então meu irmão Nunca pense assim Ah não Mas Eu não vou levar esse assunto a Deus Deus tem coisas mais importantes Pois é Acontece Que Deus quis Deus quis salvar um povo E dar a esse povo O seu filho Jesus E juntamente com esse filho Dar todas as coisas também Pois aquele que não propôs A seu próprio filho Como não nos dará juntamente com ele Todas as coisas Então meu irmão Coloque Deus em todos os assuntos da sua vida Em todos os assuntos Em tudo Consulte ao Senhor Pondere os seus caminhos E pergunte sempre ao Senhor Porque Fazendo assim As coisas Junto com o conselho de Deus Você vai ser muito feliz e abençoado Porque o nosso Deus é assim É Deus de perto Aliás Ele mesmo disse Eu sou o alto e sublime Que habito num alto trono Mas eu também habito com o contrito de espírito Com o de coração quebrantado Então se a gente Anda com humildade diante de Deus Sabendo que a gente é pecador Que a gente não merece nada Mas que a gente pertence a Ele Que por causa de Cristo Todas as coisas são nossas Aí a gente vai Vai ver O que que é Deus presente Em cada detalhe da nossa vida Que maravilha que é Que maravilha Um Deus de perto Um Deus pra andar com a gente Um Deus pra 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 Tratar com a gente De todos os assuntos Ele disse pra Abraão Simplesmente chegou pra Abraão E disse Abraão Anda na minha presença E se perfeito Olha isso Anda na minha presença E ser perfeito Deus convidando pra vida íntima E pra vida de santidade E é o convite que Ele faz pra nós nessa noite É assim Anda na minha presença E ser perfeito É você ter aquela consciência Eu estou na presença de Deus Tudo que eu penso Tudo que eu falo Tudo que eu faço Deus está do meu lado Acompanhando tudo Então que tipo de vida eu devo ter? Vida santa Colocada diante dEle Com toda sinceridade E que liberdade é? Que liberdade? Me diga, Andorinha, você Que já voou o mundo inteiro Se houve um momento só Por cima de um continente Ou sobre qualquer cidade Em que te faltou O céu será Que o infinito espaço A teu redor É suficiente Pra voares livre E viver feliz Me diga, peixinho dourado Senhor do vasto oceano Que brinca nas correntezas Que brinca nas correntezas Se esconde em velhos navios Mergulha nas profundezas Sem nunca chegar ao fim Será que os sete mares Que são teus? Que são teus? Vamos entrar Vamos entrar Puxa Puxa uma cadeira Minha alma Que eu quero te perguntar Por que me roubas Te basta Te basta Minha próxima música Eu desejo que seja Do meu próximo CD Cujas músicas já estão prontas Há muito tempo Mas ainda não foi possível gravá-la E eu quero também Botar esse nome no CD Que é Prelúdio para O Homem Deus Quem é, quem é, quem é O Homem que tranquilo Ressona e sonha em meio A tempestade Quem é, parece tão indiferente A violência das ondas Que querem tragá-lo Talvez não deva Talvez não deva ser outro Esse homem no barco Ao meu lado é Deus Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Quem é, quem é, o homem nesse barco? Quem é, o mar e o vento lhe obedecem? Quem é, depois que fala é calmaria Mas eu tremo, eu tremo, eu morro de medo Porque não deve ser outro esse homem No barco, ao meu lado, é Deus De que me vale essa bonança Do lado de fora dessa embarcação Se ali na proa está alguém Que sabe muito bem De todas as do meu coração Eu quero me lançar aos seus pés Sua luz é tão intensa Que eu temo morrer ali Quem é, quem é, é toda santidade Quem é, diante dele eu sou flagrado Melhor que eu tivesse naufragado Para longe, bem longe A não ser que perdoe Porque não pode ser outro esse homem No barco, ao meu lado, é Deus De que me vale essa bonança Do lado de fora dessa embarcação Se ali na proa está alguém Que sabe muito bem De todas as do meu coração Eu quero me lançar aos seus pés Sua luz é tão intensa Que eu temo morrer Que eu temo morrer ali A não ser que perdoe Porque não pode ser outro esse homem No barco, ao meu lado, é Deus Ei, 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 ei Na presença de Deus e de Cristo. Como é que a gente não é fulminado por essa presença santa? Ah, é por causa do sangue que nos cobre. É por isso, é porque Ele perdoa. Porque se Ele não perdoasse, era melhor que a gente já tivesse naufragado há muito tempo. Porque olha, não existe coisa mais terrível do que estar na presença de um Deus santo para pecadores como nós. Mas se nós estamos cobertos pelo sangue, Ele vive o tempo todo com a gente. E assim que a gente morrer, a gente vai ter aquela visão maravilhosa. Vai encontrar Cristo no céu, vai ver a Deus. E sem sermos mortos, e sem sermos fulminados. Eu pergunto, será meu irmão, que você já está coberto por esse sangue? Você já está livre do julgamento? Você já teve seus pecados todos perdoados? Você está preparado para no dia do grande juízo final, estar em pé na presença de Deus e do Cordeiro? E com a cabeça levantada, não por alguma coisa em você, mas porque você sabe que a obra que Cristo fez por você na cruz, não pode ser revogada, nada pode nos tirar isso. E a gente vai estar um dia de pé diante do juiz de toda a terra, sem medo, sem medo nenhum, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas será que eu vou mesmo? Não, sem nenhuma sombra de dúvida. Porque já aqui nessa vida, a gente sabe o poder desse sangue. A gente aprende duas grandes verdades nessa vida. Primeira, o quão pecador nós somos, quão miseráveis nós somos. Como o nosso coração é perverso e enganador. E aí a gente fica pensando, não existe nada nesse mundo maior que o meu pecado. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. A segunda é, não existe sim uma coisa, inacreditavelmente existe algo maior que o meu pecado. É a justiça de Cristo, é a justiça do sangue de Cristo, capaz de me perdoar e me fazer justo diante de Deus. Capaz um dia de me levar para a sua presença, para que eu viva eternamente lá. Então, aí sim eu posso dizer, não, não existe nada maior no universo do que o poder do sangue de Cristo. Aí sim, essa é a principal verdade. E, para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se humilham diante de Cristo. Esses são cobertos nesse sangue. Esses sim, podem conviver com Deus. Porque a gente peca, infelizmente a gente ainda peca. Mas aí o pecado não é mais o nosso estilo de vida, é um aborrecimento na nossa vida, é uma tristeza. Mas aí a gente imediatamente confessa e pede perdão e vai andando assim, limpinhos, na presença dele. Sem ficar brigando nenhum pecado consciente, sem ficar insistindo com alguma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus. Não, ele livra a gente de tudo isso. É uma maravilha a liberdade que a gente consegue quando o Espírito Santo tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. É uma maravilha.